Fala Niterói, meu nome é Felipe Reti e dia 13 de julho tem Happy Land em Niterói, Piratininga, maravilha total, 13 de julho, anota aí mané, Felipe Reti tá chegando, família tudo bom, maravilha Debochado, cínico, a milhão sem padrinho, sem patrocínio, louco, esse é o rótulo que eles me dão